Transcrição e Legendas Pedro Negeri Como eu me tornei um profissional da arte, eu estudo muito, eu procuro estudar muito. Tudo bem que o meu estudo maior é na prática. Eu entrego para ele algo, eu não deixo meu braço mole para ele me dominar em nenhum momento. Não precisa ser só no punho. Se ele segura aqui, eu tenho que me posicionar, eu tenho que colocar vida no meu corpo. Eu não tenho que esperar ele segurar, me puxar e a partir daqui reagir. Eu faço um movimento, aí quando eu sinto dificuldade naquele movimento, naquela posição, é o momento onde eu tenho que estudar o porquê eu estou sentindo dificuldade em aplicar a técnica naquele momento. O que está faltando para mim? E aí que vem talvez esse foco voltado para o centro. Ah, poxa, eu tenho que tirar o meu o quê, o meu oponente dessa base sólida para poder conduzir ele. Porque se ele tiver uma base sólida, dificilmente eu vou conduzir ele com uma certa tranquilidade. Eu vou ter que limpor força e não é isso que eu quero. Ele só perde o equilíbrio na hora que ele deslocar esse centro para fora da base. Enquanto ele estiver com esse centro na base, querendo derrubar ele aqui no ombro, ele não vai cair. Só cai a hora que esse centro for deslocado. Toda vez quando a pessoa sai desse ponto de equilíbrio, ela se torna vulnerável. Então eu preciso provocar esse deslocamento, fazer com que a pessoa saia dessa zona de conforto, desse ponto de equilíbrio, para eu poder executar a técnica com, vamos dizer assim, com uma certa perfeição. Assim, quando eu sentir qualquer toque, né, no suave o azar, eu tenho que entregar algo para ele. Tenho que colocar vida no braço. Não deixe o braço mole para ele me dominar. Aí quando eu quiser entrar, ele vai me travar o tempo todo. Ele percebe, ele sente. Porque ele já está me dominando. Eu tenho que traçar uma linha aqui, bem na linha central, vou buscar o ponto de desequilíbrio dele, que é a base, né. A gente chama de saca-candem, o saca-noitei, que é um ponto de concentração maior, que é o centro do corpo. Então a minha concentração, todo o meu foco tem que estar voltado para o centro, e não para a pegada. É o que eu falei, se ele segura forte, aí ele acaba deixando a minha mente insegura, né. Porque aí eu fico preocupado se eu não fico. E aí eu quero entrar aqui, ó. Tentar levar ele na força. Deixa ele segurar do jeito que ele quiser. Eu vou buscando. O meu foco é o centro dele. Na onda eu vou desequilibrar ele. Ó. Por que que ele cai? Ó, nessa posição, eu estou jogando toda a minha força, né, do meu centro, em cima do centro dele. É diferente de querer empurrar ele nessa posição e querer empurrar ele aqui. Ele está forte. Eu tenho isso aqui embaixo, ó. Ele cai. E o centro é tudo. A partir do momento que eu me coloco no centro e tiro o outro do centro, eu domino a técnica, né. Então, não só olha o azar, eu me concentro na base dele. No centro. E não na pegada. Como ele está segurando. Né, eu acabo envolvendo a minha mente com um pensamento que bloqueia. Se ele for forte fisicamente, ele vai me travar o peixe todo. Eu preciso relaxar os meus ombros. E, ó, eu me concentro lá no centro dele. Eu vou em direção ao centro dele. Eu quero deslocar o centro dele. Para fora da base. Isso eu faço com a minha intenção. Atrás. Frente. Só que, para isso, eu preciso quebrar essa força dele, né. Se eu reagir em direção à força dele, contrário à força dele, ele me traga. Preciso mudar, redirecionar a força dele. Ou quebra a resistência dele. Tira ele da base. Quebra a resistência. Pega. Desoclável, né. Fecha os olhos. O olhar é importante, né. Quando eu fixo um olhar nele, eu me concentro muito mais do que fechar os olhos e queira entrar na força. Então, adota essa postura, né. Não se sente intimidado com a pegada. Ou com o tamanho da pessoa. Deixe segurar. Só que fique preparado, né. Não é deixar mole, deixar morto. E aí ele me domina. Eu sinto o contato e entrego para ele a aula. E a partir daí, eu me movimento. Só de laçar com o que o homem. Dois a dois. E aí E aí E aí E aí